O Rio de Janeiro fez uma licitação inédita sobre implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o status e qual é o seu gargalo hoje? Bem, essa licitação foi um grande avanço no Estado do Rio de Janeiro e hoje nós temos uma política estadual de governança em privacidade e governança de dados pessoais, o que também tornou, além da LGPD, obrigatório para o Estado do Rio de Janeiro, segundo as peculiaridades que esse decreto trouxe, avançar em relação à implementação da LGPD no âmbito das instituições. Então hoje nós percebemos um avanço em relação aos órgãos, em relação a essa preocupação em, de fato, instituir processos e todas as etapas de conformidade. Mas, por exemplo, como é que a Lei Geral de Proteção de Dados chega aos órgãos públicos? Qual é hoje? O que você escuta dos órgãos com relação à LGPD? Bem, o grande desafio dos órgãos é justamente entender quais são os dados que são tratados no âmbito daquelas instituições, quais são as operações que são realizadas, se aquela organização figura como um controlador ou como um operador, ou seja, qual é o agente de tratamento. Então os órgãos e as entidades da administração pública enfrentam esse desafio, para aí sim conseguir implementar de forma efetiva e segura todas as etapas do processo de conformidade. Você era DPO do Proderge e agora você é DPO do governo do Estado do Rio de Janeiro. O que muda na sua função ter essa responsabilidade de cuidar de todos os órgãos do governo do Rio de Janeiro? De fato, eu fui designada recentemente para desempenhar essa posição de encarregada central pelo tratamento de dados do Estado do Rio de Janeiro e o objetivo principal é parametrizar os documentos, os procedimentos, para que esses órgãos tenham um norte em relação a essa implementação. Então hoje o principal papel dessa figura que também surgiu com o advento da política estadual é justamente parametrizar esses procedimentos. Esse é o grande desafio do encarregado central. Os encarregados dos órgãos públicos, eles estão cientes da função deles? Já há os DPO nesses casos? Essa foi uma outra percepção positiva. Isso já venho acompanhando há um tempo. Hoje a nossa política estadual também nos traz a rede de encarregados que será instituída em breve para reunir esses encarregados setoriais. Então esses encarregados de cada órgão, de cada entidade, esses encarregados terão a oportunidade de dialogar conjuntamente para que avancem de forma conjunta, parametrizada, padronizada e não gere depois conflitos no futuro em relação a esse tratamento que em muitas situações é um tratamento compartilhado. Os órgãos e entidades, eles usam os dados pessoais de forma compartilhada. Então não adianta um órgão estar com a sua conformidade avançada e um outro órgão não ter sequer começado a sua implementação. Então o objetivo é justamente reunir todos os encarregados setoriais para que esse avanço seja gradativo, mas em conjunto. Há o temor da punição ao servidor? Porque a gente sabe que o órgão público não paga multa. Tem o dono da imagem se for punido. Mas o encarregado pode ser responsabilizado. Como é que vocês lidam com isso? Na verdade, o que nós precisamos separar para compreender melhor é que as sanções administrativas da LGPD, de fato, nós temos uma previsão na legislação que o poder público não sofrerá uma sanção pecuniária. Mas a legislação também prevê que as suas diretrizes, as suas disposições não afastam outras legislações, como por exemplo a própria lei de improbidade administrativa. Então o servidor público está sujeito sim porque ele pratica condutas, ele pratica ações. Então se em algum momento houver uma conduta dolosa em relação ao tratamento de dados pessoais que cause ali um dano àquele titular, nós vamos ter, claro, um procedimento administrativo instaurado em relação àquele servidor. Mas não em razão da LGPD propriamente dita, e sim em razão de outras legislações que não são afastadas em relação a essa temática que é a proteção de dados pessoais. Eu queria voltar um pouco à licitação da LGPD. Os municípios aderiram? Está andando nesse sentido? Então, hoje nós estamos com avanço em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Então o meu status hoje é em relação ao avanço dos órgãos e entidades da administração pública estadual. E aí eu posso realmente passar essa percepção de que estamos avançando, existe uma adesão significativa e o nosso intuito é que tenhamos aí nos próximos anos os órgãos e as entidades com a sua estrutura totalmente em conformidade, em consonância com a legislação.